O capítulo 3 do 2º Livro de Reis apresenta o início do reinado de Jorão, identificado como um rei que fez o que era mal aos olhos de Deus. Descreve a aliança dos reis de Israel, Judá e Edom, para ir à batalha contra o rei de Moab. Eliseu, o profeta de Deus, foi consultado e prevê a vitória sobre Edom. Jorão, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos de Deus, mas menos que seus pais. Essa declaração dá a entender que, de alguma maneira, a obra de reforma iniciada por Elias e continuada por Eliseu estava tendo algum efeito. O rei de Moab, depois da morte de Acabe e o acidente de Acasias, tinha se rebelado e não pagava mais impostos. Jorão decide ir à guerra contra ele e, para isso, convida Josafá, rei de Judá, com quem estabelece uma aliança. Amigos, Deus deseja fazer uma obra completa em nossa vida, Mas, lamentavelmente, nem sempre estamos dispostos a permitir que isso se cumpra por completo. Tentamos, por nossos próprios meios, enfrentar os desafios e não dependemos de Deus para fazer isso. Isso, essa atitude é muito ruim. Josafá pergunta que caminho devem tomar e Jorão responde que, pelo deserto de Edom. Essa era a rota mais longa para chegar ao lugar mais vulnerável de Moab. No caminho, descobriram que não tinham água para seus homens e animais. Jorão disse, Ai, o Senhor chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moab. Jorão não tinha consultado Deus para o planejamento da batalha. Ele mesmo havia estabelecido tudo. Muitas das situações que enfrentamos na vida são frutos de nossas próprias decisões. Não pedimos a Deus para fazer parte delas e, depois, o responsabilizamos por nossos fracassos. Josafá faz uma pergunta muito importante. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? A resposta foi sim. Eliseu morava naquela região e foram consultá-lo. A atitude de Josafá foi diferente da de Jorão. Ele era um rei que fez o que era bom aos olhos de Deus. E Jeová tinha uma consideração especial por ele. Josafá confia que Eliseu tem a palavra de Jeová diante da situação difícil. Diante de uma situação atribulada, como é importante procurar Deus e receber o seu conselho. Em vez de desanimar e duvidar, quão valioso é confiar e seguir em frente com a certeza de que sua palavra diz o correto. A mensagem de Deus é favorável. Ele faria o milagre de não somente lhes dar água, mas de entregar seus inimigos em suas mãos. Essa consideração especial de Deus está relacionada à exaltação do seu nome diante dos inimigos e para honrar a fidelidade de Josafá, pois isso traria bênçãos aos reis que o acompanhavam. A vitória sobre Moab foi cumprida totalmente. Onde um filho de Deus está, a bênção de Deus pode chegar e beneficiar todos os que se relacionam com ele. Não vamos continuar nossa vida deixando Deus de lado. Não. Todas as decisões devem ser submetidas a ele. Que cada palavra e ação reflitam que somos seus filhos e que a bênção de Deus seja derramada também sobre aqueles que se relacionam conosco. Desfrute de um dia abençoado por Deus. Um grande abraço. Um grande abraço.